Música Meu desejo é orar e ocupar, eu quero estar, sim, na vida do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do mercado libertar, conduzidos a Jesus, nosso guia, nossa luz. Sim, na vida do Senhor, a igreja, trabalhar e orar, acelerar e acelerar e acelerar. Música Meu desejo é orar e ocupar, eu quero estar, sim, na vida do Senhor. Música Eu quero ser obreio de valor, confiando no poder do Salvador. Música Música Meu desejo é orar e acelerar e acelerar e acelerar. Música